Carlos Campitelli, ele que é o líder de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul e que está realizando uma semana especial para a gente com o título O Primeiro. Pastor Carlos Campitelli, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Como passou de ontem? Puxa, muito bem. Estou feliz, aproveitando bastante, conhecendo novos amigos, jovens, e estamos muito felizes de participar da Semana de Oração e aqui na comunidade do Unaspe Engenheiro Poético. Muito bom. Queria lembrar a você que você pode acompanhar todos os sermões através do nosso perfil no Facebook, que é facebook.com.br, igreja Unaspec, Unaspec. Você acompanha todas as mensagens que estão sendo apresentadas aqui. Você também pode participar da nossa live mandando perguntas, comentários ou alguma curiosidade que você queira saber sobre o pastor Carlos Campitelli. Ele que é um argentino casado com a doutora Leslie... Lisley. 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 Isso. Que é psicóloga, que é uma brasileira. Sim, ela é brasileira. Bom, a maioria do nosso tempo de ministério a gente passou aqui no Brasil, né? É, começamos trabalhando aqui no Brasil, voltei para a Argentina, quatro anos e agora voltamos, nossa casa está em Brasília, né? Você começou onde? Comecei no Maranhão. No Maranhão? No interior do Maranhão. Uau! Isso. Você conta umas histórias interessantes de, assim, de corrida de jegue e isso era no Maranhão? Exatamente. É? Corrida de jegue, jumento aí para visitar os irmãos, é uma festa, uma alegria. Tinha 36 igrejas para cuidar. 36 igrejas. E a geografia, bom, era isso aí, areias, lagoas, rios. Então, para visitar muitas vezes algumas famílias era necessário ir ou de animal, ou caminhando, a pé, canoa, mas era uma aventura bem especial. Muito bom. Pastor Campitelli, a gente sempre diz que é o líder de jovens da América do Sul. Não são todos os países, são oito países, né? Perfeito. Está fora... Argentina, Brasil, bom, quem não está é Venezuela, Colômbia e as três Guianas. Guianas. E a pergunta é, como é que nesses oito países que são, vamos lá, Argentina... Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Equador e Peru. Como é que você consegue ajustar essa agenda? Por exemplo, você está aqui essa semana, onde é que você vai estar no domingo? Bom, domingo estou em um evento aqui em São Paulo. Esse dia estou bastante por aqui, esse mês, né? Mas, nas semanas retrasadas, eu estava no Equador, início de fevereiro, depois eu viajei para Peru, passaram dois dias lá, aí de madrugada viajando para Bolívia, de Bolívia fui para o Chile, aí voltei para Brasília, voltei para outra região do Brasil, que nós temos oito regiões no Brasil, mais os sete países hispanos, né? Então, realmente, um quebra-cabeças, né? A questão do itinerário, as viagens, às vezes um pouco longe da família, é um desafio, porque passam mais ou menos uma média entre 15 a 20 dias fora dos escritórios, que estão em Brasília. Então, eu ouço dizer que a nossa casa, a residência está em Brasília, né? Mas, meu corpo anda... Moro no mundo, mas saio em casa. Exatamente. Eu falo como o Daniel Lid, que a minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Mas, sabe, pastor, e você que está aí nos acompanhando, o interessante é que eu posso viajar bastante com minha esposa. Nós não temos filhos, então o trabalho da minha esposa facilita também que ela possa viajar bastante comigo. Ela é psicóloga, mas ela atende online os pacientes. Então, ela tem espalhado os seus pacientes aí pelo mundo. Tem gente da Europa, da Norte América, e, bom, a maioria brasileiros, também argentinos, e vários lugares. Então, ela atende online. Tendo Wi-Fi, isso ajuda. Quando não são picadinho, que está assim, um dia aqui, um dia lá, tipo uma semana, ela está me acompanhando aqui na semana de oração. Então, isso é muito bom. Quando dá para viajar com ela, então a distância, a saudade, os dias longe de casa não são tão pesados. Mas, às vezes, acontece, né? Dez, dez dias, doze dias fora de casa. Uau! E realmente é pesado. Aí você tem que se comunicar bastante aí, através da internet, durante os dias que você está longe. E, eventualmente, você tem programas também fora, por representar um escritório em nível de continente. Isso. E, eventualmente, você tem... Tem reuniões nos Estados Unidos, que você sabe que a igreja na América do Sul é a extensão da igreja mundial. Ou seja, é a igreja mundial na América do Sul. Então, temos reuniões, ou, às vezes, convite, né? Para falar, pregar para jovens em outros lugares. Tive a alegria de ir para o Congresso de Jovens da Divisão Euroasiática, na Rússia. Então, às vezes, tem esses convites também. A gente atende outras divisões, apoiando. Então, também tem essas viagens para outros lugares, né? Para essa moçada que está começando, por exemplo, assim, idealizando... O próprio Ministério Pastoral, amanhã você vai falar aqui. Nós temos aqui no campus em Engenheiro Coelho, nós temos a Faculdade de Teologia. Para essa moçada que está começando, assim, né? O que você diria para eles? Bom, sempre um... O Ministério é uma alegria, uma alta responsabilidade, um privilégio. E lembro que, desde criança, sempre tive a vontade de ser pastor, né? Ou ser um missionário. Talvez isso sempre foi provocado a partir de histórias que eu ouvia. Por isso que é importante sempre as histórias das vocações missionárias. Sendo despertadas também em jovens, em adolescentes, né? E talvez pelo contexto da minha família, onde eu ouvia muitas histórias de missionários, né? Tios, avós, parentes que foram missionários. E essas histórias provocaram sempre o desejo de... Eu também um dia quero ser um missionário, né? Então, desde criança, eu me lembro a primeira vez que eu passei num apelo para ser pastor, né? Para ser batizado. E para ser pastor, porque o pastor fez um chamado para as pessoas serem batizadas. E alguém gostaria de ser pastor, né? Eu tinha quatro anos, né? Uau! Então, eu queria ser batizado, almejava isso, né? Entregar minha vida a Jesus. E quando ele perguntou, aí até as pessoas acharam engraçado, né? Uma criança de quatro, cinco anos, levantando a mão para dizer que eu quero ser pastor. Mas isso foi cultivado ao longo dos anos. E Deus foi afirmando esse desejo. Então, não houve, assim, um momento tão pontual. E... Sua família... Isso foi permanecer... Sua família tem uma... Sua família vivia já a crença da Igreja Adventista. De fato, de parte de meu pai, eles não são Adventistas. Mas de parte de minha mãe, eu sou a sexta geração de Adventista. Ah, ok. Quando a Igreja começou na América do Sul, em Crespo Campo, lá em Entre Rios, lá na Argentina, a minha família, o pai de meu tataravô foi batizado nesses primeiros batismos e começou a Igreja. Na realidade, a família de meu tataravô morava do lado da Igreja. Ou, no caso, havia um terreno e eles doaram o terreno para fundar a Igreja. Então, começaram nossos encontros familiares que eu falo, onde eu experimentava, ouvia essas histórias, era nesse lugar, do lado da Igreja. Então, isso acho que sempre favoreceu, ajudou o anseio, o desejo de ser pastor. E olhando para o Ministério, claro, sempre como isso aqui é uma carreira, isso aqui é uma vocação ministerial. Então, hoje eu sou líder sul-americano e jovens. Alguns podem dizer, uau, o pastor tem a função, a responsabilidade que ele tem, mas a gente é pastor. Então, nós fomos chamados hoje, me toca ser pastorear a juventude da Igreja. Quando você está, deixa eu falar, pode concluir que eu tenho uma outra pergunta aí. O desejo realmente sempre é servir, amar a Igreja. Então, circunstancialmente, hoje, tenho essa função, essa responsabilidade, que é grande, mas nós somos pastores, fomos chamados para o Ministério Pastoral. Então, quando eu falo para os teologanos, eu falo para o Ministério, o corpo ministerial, eu falo, uai, isso aqui não é uma carreira de posições, de funções. Hoje estamos em um lugar, mas nós somos a função que nós temos, somos pastores, né? Então, sempre olhando para isso e você é feliz, alegre onde você está, onde Deus te envia, onde Deus te coloca, né? Então, quando você estava, eu já vou ler, aqui tem pergunta dos internautas que estão acompanhando a gente aqui, a Márcia de Interlagos. Márcia, já vou ler sua pergunta aqui, é bem interessante, mas quando você estava montado, então, no JEG lá, em Barreirinhas, você pensava assim, um dia eu vou ser líder de jovens e vou ser líder de jovens. Jamais, né? A gente não enxerga essas questões, né? Deus, provavelmente, enxergava isso e Ele tem seus caminhos, né? E Ele vai preparando seus filhos para alguma determinada função, responsabilidade, serviço, né? Mas, cara, jamais sempre me identifiquei com jovens, gostei muito, né? De trabalhar com jovens, mas não foi algo proposital você dar prioridade. Eu nunca, o ministério não foi basado nos jovens. Ah, eu quero ser isso. De fazer aquilo, né? Então, é alegria de servir hoje, realmente, a juventude, desfruto, agradeço a Deus pelo privilégio. A gente percebe que você curte, né? É, curto, curto mesmo. E tento me atualizar, ler, ter literatura que fale sobre abordagens sobre novas gerações, etc. Porque hoje, realmente, preciso me focalizar em isso. Um desafio. Muito legal. É uma coisa simples, uma pergunta simples, mas é interessante para aquele que talvez, esteja assistindo, já está envolvido, né? Fazendo sua faculdade, porque alguns, infelizmente, às vezes, idealizam coisas já pensando, eu vou ser isso, né? Então, esse é um risco e pode haver uma frustração em alguns momentos, né? Como vendo, como eu falei, vendo como se o ministério fosse uma carreira de posições e não é o que acontece no âmbito ministerial. Sendo que talvez tenha, não está um pouco errado uma pessoa pensar assim, ah, eu gostaria, quem sabe, de me desenvolver em uma área mais específica e poder servir a igreja nisso. Mas, quando o teu sonho focaliza somente isso e o resto é resto, então, talvez você encontre a frustração quando não é realizado um sonho, né? Sobre isso. Então, no crescimento pessoal, você pode almejar um monte de coisas, né? Se você, disso, vai fazer um serviço abnegado para o outro, né? Mas não a base ou o eixo de teu ministério ou de teu serviço. Isso é em qualquer tipo de... Não somente para o ministério pastoral, né? Sim, sim, sim. Isso em geral, né? Pergunta da Márcia de Interlagos, pastor. Eu estou pensando se vou me casar com o meu namorado. Quais são as principais características que devo reparar se ele é o homem certo para começar a minha família? Muito bom. Ele ama... Como chama o nome dele? Márcia de Interlagos. Márcia, você conhece a tua sogra. Então, eu não sei se a mãe do teu namorado, ela é viva, mas algo interessante é como ele trata a mãe, né? Mas esse não é o primeiro. Dentro dos grandes princípios para você escolher uma pessoa para o resto da tua vida, e se de fato ele coloca, como a gente está falando na semana de oração, a Jesus em primeiro lugar. Se ele tem os mesmos interesses espirituais. Porque realmente aí não existe lugar para mais de três dentro do relacionamento de vocês. É Cristo na essência do coração, tanto dele como tua também. E se isso é o que realmente ele procura e você procura, então haverá uma sintonia profunda de que Deus vai estar no controle do casamento, do matrimônio. Então, de fato, primeiro é Jesus. E se os interesses são afins, né? Às vezes, não, os opostos se atraem. Às vezes não é tão assim, os opostos se atraem. Às vezes é tão oposto que depois dá tanta briga, né? E não consegue resolver os conflitos interpessoais dentro do lar, dentro da família, né? Então, pode ser que o oposto com relação à personalidade, mas com relação ao querer, a sonhos, a realização, a desejos, a um ponto em comum, é importante vocês entrarem em acordos, né? Então, essas são coisas para avaliar. E quando falava sobre a sogra, como ele trata a mãe, como trata a família, isso também é importantíssimo. É desse jeito que também vai tratar a você, Márcia. Então, talvez esses três princípios sejam fundamentais em quando você vai escolher e ver realmente se é a pessoa certa para você casar. Então, só para sistematizar. Primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro. São a aptidão espiritual, se ele tem. Segundo, se tem interesses afins. Em comum. Em comum. E terceiro, como ele tem. Tratamento da família, a mãe, né? Muito bom. Pastor, você tem falado sobre colocar Deus em primeiro lugar durante toda a semana aqui para a gente. Você poderia compartilhar algum momento da vida em que você teve que renunciar ou colocou Deus em primeiro lugar e valeu a pena? Bom, vou aproveitar, tem vários momentos, né? Mas são bem marcantes. Mas talvez vou juntar a questão da vocação ministerial, do pastorado, com o chamado de Deus. Com também essa questão de deixar que Cristo esteja de fato ao controle. Quando eu sempre sonhei com ser um missionário, né? E eu tinha a oportunidade de ser pastor em... Eu fiz professorado em religião, assistente social e teologia pastoral. Levava as três faculdades juntas, né? E deixei todas as práticas para o final. E aí é que eu fui para o Maranhão fazer as práticas. E quando eu fui fazer as práticas, aí eu recebi um chamado para ser pastor no sul da Argentina. Recebi um chamado para ser pastor em Roma, na Itália. E aí recebi um chamado para ser pastor lá no interior do Maranhão, né? Parla italiana. Parla italiana. Sim, eu parla italiana. Campiteiro. 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 Um pouco. Manou muito. Aí falei, bom, o que eu faço, senhor? E Deus de fato demonstrou de maneira clara que eu tinha que iniciar meu ministério lá no Maranhão, né? E antes eu estava fazendo as práticas evangelísticas e aconteceu um episódio, né? Eu estava pregando toda noite em um lugar que era uma invasão, não havia energia, morava em uma casa de barro de palha. Foi bem interessante, né? Mas era um sonho cumprido, eu não queria ser missionário. Então, as três opções eram Roma, o sul da Argentina e o interior do Maranhão. E o interior do Maranhão. E você foi para o interior do Maranhão. Deus foi para o interior do Maranhão. Então, quando estávamos lá, fazendo uma conferência evangelística, antes de começar o pastorado mesmo, antes desse chamado. Por isso que Deus revelou de maneira clara que eu precisava começar lá. Porque uma das tantas experiências que eu vivi, eu estava por falar sobre o batismo, essa noite, numa conferência evangelística. E, bom, aquela expectativa, iria fazer um chamado, um apelo para as pessoas aceitarem a Cristo como seu salvador pessoal. E eu falei, Senhor, eu vou para lá, para o Maranhão. Eu vou fazer essas conferências evangelísticas. Mas, demonstra de fato, demonstra de maneira clara, se o Senhor está ao controle da minha vocação ministerial. Se é isso que o Senhor quer, eu vou ficar aqui mesmo. E, nessa, estamos, antes de passar para pregar, eu fui lá buscar nas caixas umas bíblias, os estudos bíblicos para levar para a conferência. Que era na frente da nossa casa de barro de palha, que eu estou falando, era um barracão lá. E, aí, me picou uma aranha, né? Aí, no instante, eu não percebi, eu não olhei para a aranha, mas eu vi meu braço vermelho e como essa parte roxa, aqui como subindo mesmo, literalmente subindo uma água vermelha. E eu suando, suando, aquela situação de vontade de desmaiar. E, nos ajoelhamos aí com minha esposa, tinha dois jovens instrutores bíblicos, nos ajoelhamos. E eu falei, Senhor, me liberta. Eu estava morrendo, literalmente. E, oramos, e quando me levanto da oração, o suor foi embora, a febre foi embora. E, como se nada aconteceu, olho para o meu braço, não estava mais vermelho. E, de fato, Deus me libertou da morte, de uma maneira, assim, muito pontual, muito clara, né? E, aí, eu me levantei, segui o suor na frente, fui pregar. Mais de 200 pessoas atenderam o apelo para ser batizadas para a glória de Deus, né? Ué. Então, quando eu falo de colocar o primeiro a Jesus, e Ele vai estar ao controle da tua vida, significa que Ele vai te libertar da morte. Ele não vai te ajudar em coisas pequenas, Ele vai te ajudar em coisas grandiosas, demonstrando de maneira clara, se você deixar que eu for o primeiro na tua vida, eu vou estar ao controle. Muito bom. Isso marcou outras experiências, hoje contei outras experiências também, que Deus me libertou da morte, porque Ele tinha um propósito. Então, como duvidar de ser Deus? Então, não tenho dúvidas de colocar Ele no primeiro lugar, o resto, o resto, o resto está com Ele. Então, Ele vai fazer o milagre, Ele está ao controle. Então, essa convicção clara de que Deus é o primeiro e Deus está ao controle, faz que milagres aconteçam, né? Sempre vale a pena. Como você falou hoje na mensagem, até vou recomendar a você que acompanhe, depois assista a mensagem de hoje, não existe batalha que Deus não vença. Às vezes a gente tem a ideia de aparentes derrotas, é que Ele não venceu ou não está vencendo. Muito bom. Pastor, pergunta do Guilherme de Hortolândia. Qual é a maior dificuldade que a igreja enfrenta para evangelizar, para levar a mensagem de Jesus para pessoas nesse contexto do mundo do século XXI? E que iniciativas nós, como aqueles que fazem parte, são chamados os membros da igreja, podem fazer diferente para atrair jovens que estão hiperconectados no mundo e aparentemente desconectados de Deus? Muito bom. Ele até deu a resposta, ele mesmo deu, né? Ele falou que estão hiperconectados, né? Basicamente, esse é o grande desafio de hoje, né? As pessoas... Na verdade, o grande desafio de hoje e de sempre foi o eu. E o egocentrismo, a egolatria, eu em primeiro lugar. Por isso que a semana tem esse tema, né? Então, mas hoje, mais que nunca, isso se faz evidente de uma maneira muito marcante, muito profunda, né? Que as pessoas estão só preocupadas com elas mesmas. E a tecnologia tem conectado pessoas e desvinculado uma delas de uma maneira abrupta, né? Entendendo ou se escondendo atrás das redes sociais, acreditando que tem algum tipo de relacionamento saudável, estável e realmente uma farsa, uma tristeza... Artificial. Artificial, né? Então, se de fato os relacionamentos são a fraqueza talvez mais complexa que a sociedade hoje vive, né? E manter os relacionamentos face to face, então acredito que essa é uma oportunidade gigante que a igreja e o evangelho têm de levar as pessoas de uma maneira simples, que é você atendendo as necessidades mais íntimas do ser, que é realmente ter pessoas, amigos... Proximidade. ...comfiar e proximidade, né? Então, o mesmo contexto que leva as pessoas a se distanciar e dizer que não querem saber nada com o outro, é o mesmo contexto de oportunidade para você pregar uma mensagem. Claro que você vai fazer também através de e-mails sociais, como a gente está fazendo agora, e a gente acredita no potencial que isso tem, mas não substitui o cara a cara, o abraço, o relacionamento, onde as pessoas, se estão abertas a poder conhecer o evangelho a partir de um evangelismo eficaz, que é através da mensagem, né? Então, essa é a maior ferramenta, o potencial que o exército de jovens tem para alcançar outros jovens. E entendendo que eles são... Deus colocou um talento em cada um desses jovens para ser utilizado no exército do Senhor, que se você coloca isso para a missão, Deus vai desenvolver esse talento de tal maneira, esse dom espiritual que vai alcançar pessoas para o reino, né? De maneira fantástica. Você sabe que às vezes a gente tem uma ideia também um pouco equivocada. Mesmo que a moçada aparentemente esteja desconectada, eles refletem... A gente viu hoje de manhã, quando você fez o convite. A massa de pessoas que vêm da moçada, então, no fundo, eles estão desconectados, mas eles refletem essa necessidade. Eu percebo isso, eu tenho a alegria de dar aulas, dar classes aqui para os cursos superiores. Então, você vê que há uma... Existe uma sensibilidade, um desejo, né? Então, mas também tem que criar... As oportunidades estão, mas de fato também há ferramentas, maneiras. Então, aí vem, não só a parte pessoal, mas também a instituição favorece, ajuda nisso aí, né? Existem projetos. Mesmo que num mundo onde as instituições são maceladas ou criticadas, tudo que vem às vezes a parte da instituição, ah, não, isso aí, não sei. E o jovem é resistente um pouco a isso. Mas, com carinho, a gente planeja coisas, movimentos que dão certo. E os jovens, quando se engajam, eles entendem, puxa, que legal, você parte de um todo, né? Como igreja, e sendo efetivo realmente na pregação do evangelho. Porque nós entendemos e sabemos do potencial que essa geração tem e acreditamos plenamente nessa geração. Mas a ênfase, então, seria vamos ter proximidade. Adote. Adote. Vamos estar, que é o título, né? Que é o projeto da igreja em nível mundial. Isso. E a gente está um pouquinho mais próximo. Criar uma proximidade, uma empatia maior, né? Totalmente. Pastor, outra pergunta, a última aqui, e a gente vai pensando no final, Jean do Rio de Janeiro. O Salmo 23, verso 1, ele não cita, mas é aqui, diz para a gente que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por que mesmo eu colocando Deus em primeiro lugar, eu tenho passado por tantas dificuldades na minha vida? Inclusive, eu gosto da versão que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada sentir falta. Que é a melhor tradução para esse salmo. Se você pensar, mas o que significa de nada sentir falta? Claro, é muito complexo você poder entender quando você está passando por necessidade, você está passando por provação, e dizer, mas eu coloco de fato a Jesus em primeiro lugar, mas Ele não está respondendo a meus sonhos, a dificuldades, até às vezes materiais, financeiras, né? Mas ao mesmo tempo Jesus disse assim, eu vim para vencer o mundo, né? E Ele disse assim, ánimo, no mundo vocês terão aflição. Ele disse assim, ánimo. Ele não está dizendo que as coisas vão ser fáceis. Ele não está dizendo que vai ser um caminho cor de roças. Eu sei que no meio da batalha, às vezes você diz, puxa, estou recebendo tiro por todos e quantos lados, quero desanimar, quero desistir, porque de que adianta? Depois tem outro salmo que fala, né? Por que as misericórdias para o injusto? Por que Ele tem tanta bênção e eu não? Então, às vezes você dá vontade de dizer, puxa, eu vou pelo caminho ilícito para alcançar os desejos do meu coração, mas será que esse é o sonho que Deus tem para a tua vida? A realização da sua vontade? Então, Ele diz, ánimo, ánimo porque vai vir pedrada, com os tempos finais vai ser complexo, não vai ser fácil, mas Jesus já venceu por você. Então, Ele vai te auxiliar em um momento determinado, você vai levantar a cabeça e vai sair para frente. E se Ele não está, talvez, operando a salvação a partir dessas circunstâncias adversas? A aprovação é bíblica. Ah, pastor, você fala porque está tudo bonito, você está aí sentado, né? Tranquilo. Tranquilo, num sofá, cômodo. Mas todo mundo passa por aprovações, dificuldades, circunstâncias adversas, e não tudo em cor de rosas. Mas Deus prometeu a libertação, prometeu a salvação. E esse é o bem mais precioso que Ele quer. Então, Ele talvez esteja operando a salvação, porque todas as coisas cooperam para o bem. Isso é muito complexo de entender. Mas depois o texto continua dizendo, de Romanos 8, e fala assim que, na verdade, Deus está operando a salvação, e o maior propósito é que eu possa refletir a imagem do Filho, né? Então, esse é o maior propósito que Deus tem para a minha vida. Um verdadeiro discípulo refletindo a imagem dEle. E talvez as coisas que Ele está deixando passar, ou de alguma maneira a oportunidade que Ele está operando em mim a salvação, seja através de algumas necessidades que eu mesmo esteja passando. Então, ânimo. Muito bom. Ânimo e para frente. Muito bom. Eu creio, pastor, que às vezes é muito mais do que receber, no caso, nesse relacionamento com Deus, é ser sustentado, né? Por isso, pode faltar alguma coisa no verso que você citou, não vou sentir falta de nada. Pode faltar alguma coisa, mas eu sou sustentado. Ou seja, eu não vou sentir falta de nada. Pastor Carlos, obrigado. Obrigado. Bom demais. Valeu. Queria agradecer muito a você. Amanhã a gente não tem live, a gente volta na quinta, tá bom? Acompanhe, entre o nosso perfil aí no Facebook, tá? Facebook barra Unaspec, Unaspec, assista as mensagens do pastor Carlos Campitelli e compartilhe também com seus amigos, porque, olha, tem sido uma grande bênção. Pastor, uma oração para despedir nesse momento. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pelas bênçãos, pela maneira que o Senhor tem se revelado a nós através da sua palavra e mostrado também o caminho, ferramentas, recursos para a nossa caminhada contigo, com os outros, para o céu. Obrigado também por estes momentos de reflexão, de bate-papo, de perguntas e respostas. E queremos, Senhor, a diário, encontrar de maneira bem pontual as maiores respostas a nossas maiores dúvidas em Ti, na Tua Palavra, e que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa vida. Oramos agradecidos e pedindo tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Obrigado por sua companhia. A gente se vê na quinta, tá bom? É a nossa live, hashtag O Primeiro.